Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Quinteiro, jogador que já esteve na mira do Cruzeiro durante o início dessa atual temporada, que não deve seguir no clube do Júnior Barranquilla, da Colômbia. Quero dar aqui um pouco mais de detalhes sobre esse assunto. Atleta que não jogou muitos jogos por lá, porém tem tido uma média interessante, no caso pontuações e tudo mais, pela equipe nesse início de ano. Quero comentar aqui no vídeo. Além disso, o Kaique do Cruzeiro sendo mais uma vez colocado para a seleção brasileira. Lembrando que ele vai perder o início do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Será que isso realmente é inteligente, deixar o atleta sair? Quero comentar aqui nesse vídeo. E também sobre a toca da raposa, que deve ser reformada e com uma novidade bem interessante. No caso, uma homenagem aí para o Pedro Lourenço. Quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Bet7.com. Caixa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para os jogos de segunda-feira do futebol europeu. Deixei aqui alguns destaques na tela. Por exemplo, esse jogo entre Everton e Tottenham. Uma vitória, por exemplo, eu vou destacar aqui. O do Tottenham fora de casa, pagando 2,20 a cada real apostado. Tem também outras partidas, o futebol italiano, o futebol espanhol. O futebol italiano tem esse jogo aqui entre Sassuolo e Torino. Uma vitória do Sassuolo em casa, pagando 2,42 também. Ótima cotação. Pelo futebol espanhol, tem esse jogo entre Valencia e Real Valecano. Uma vitória do Valencia, que vai jogar em casa, pagando 2,12 a cada real apostado. Então, para você fazer o seu registro hoje mesmo, vou deixar aqui o link da Bet7 embaixo na descrição. E também vou ser vindo por esse meu cupom, que eu vou deixar aqui na tela. CRZ, você vai ter aí, no caso, essa promoção. Então, está aqui na tela, também embaixo na descrição. E o link no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar aqui com vocês sobre as reformas que vai ter no centro de treinamento, onde, no caso, o CT, né, do Cruzeiro, vai ter uma homenagem ao, no caso, ao Pedro Lourenço, da Toca da Raposa 2. Onde vai se chamar Centro de Treinamento Pedro Lourenço de Oliveira. No caso, uma homenagem, né, para um dos principais patrocinadores do futebol brasileiro. E, nesse último, dos últimos anos, foi importantíssimo para a história do clube. É claro que não dá para ter essa dimensão, por conta de que ainda está acontecendo, né. Ele, por exemplo, comprou um percentual da SAF, então acho que ainda tem muito ainda por vir. Só que, assim, é óbvio que se não fosse por ele, o Cruzeiro poderia estar numa situação muito mais, muito complicada. Por exemplo, em 2020, para pagar o Transerban, e até para impedir, né, que o Cruzeiro fosse rebaixado para a Série C. Uma das questões que o Cruzeiro acabou conseguindo foi justamente uma ajuda, né, dele. Que o Cruzeiro, individualmente, deve milhões para o Pedro Lourenço. Se eu não me engano, é próximo de 25 a 30 milhões de reais. Me corrija aqui, se eu estiver enganado. Então, é um valor altíssimo. E ele, por exemplo, em 2020, uma matéria do Nicola, havia confirmado que somente ele, né, já havia investido no Cruzeiro. Entre patrocínios, desde quando ele começa, só nos patrocínios no treino. A partir de 2010 até 2020, já tinha sido quase 200 milhões de reais da sua fortuna pessoal, né. Então, tem certeza que de 2020 para cá, contando esse aporte que ele vai fazer de mais de 90 milhões, podemos colocar facilmente, né, a casa dos 350, 450, 400 milhões de reais tranquilamente, que ele aportou aí no Cruzeiro nos últimos anos, que foi importantíssimo, né. Então, acho que é uma homenagem muito bem feita, muito justa para o Pedro Lourenço. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o lateral esquerdo, o Kaique, que foi convocado para os jogos da seleção, mais uma vez, né, para os amistosos na Espanha, pela seleção brasileira sub-20, vai ficar fora dos dias 15 a 27 de abril. Ou seja, não vai participar do jogo contra o Corinthians e nem contra o Grêmio nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, desfalque de peso, eu fico na dúvida, porque o Marlon tem demonstrado um futebol ok, só que o Kaique jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino, e na minha opinião, ele que tem que ser o titular. Não achei que ele foi ruim nos últimos jogos, acho que ainda, óbvio, não está extremamente preparado, só que eu vejo com potencial gigante o Kaique fazendo uma ótima Série A pelo Cruzeiro e ser negociado no final do ano para um caminhão de dinheiro, tá, para um gigante do futebol europeu. Porque o Kaique tem apenas 19 anos e vai fazer essa sequência de amistosos, possivelmente também pode ser convocado para o Mundial Sub-20, que vai acontecer no meio do ano, e que assim, o Cruzeiro cedendo um atleta, perderia ele por alguns meses, umas 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, ele inteiro. Que, assim, aí é aquela faca de dois gumes, né, porque se ele fica, com certeza, na minha opinião, seria o titular da Série A, só que ele cedido à seleção brasileira, pode se destacar no Mundial, por exemplo, Sub-20, contra times gigantes, né, França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, e ter um potencial gigante, de um Bayern de Munique bater na porta e oferecer 10 milhões de euros, sabe. Então, é muito complicado, mas acho que o principal tem que ser pensado no agora, em relação à importância que ele vai ter no elenco, e se ele for titular, obviamente vai se valorizar. Então, estou bem curioso para saber o que você faria nessa situação, deixe a sua opinião aqui embaixo. O Stênio não foi convocado dessa vez, não entendi porquê, porque ele foi bem, na minha opinião, no Mundial também, jogou 6 jogos, marcou um gol e uma assistência, não foi chamado. Eu acho que mais por opção para testar outros atletas, porque eu acho que o Stênio tem espaço, com certeza, tá, na seleção brasileira, Sub-20. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Quinteiro, jogador que não deve continuar no Juno Barranquilha para a próxima temporada. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro sondou a sua situação, só que a pedida financeira do Quinteiro era considerada muito alta, que seria mais de 500 mil reais por mês, livres de impostos. Então, isso dá quase 900, 800 mil por mês, que o Cruzeiro teria de gastos com o meio campista colombiano, que no final das contas, ele acaba fechando com o Juno Barranquilha. Não foi valores tão abaixo disso não, tá? Perto, realmente, de 450 a 500 mil por mês, livres, que era a pedida dele, foi a maior contratação da história do futebol colombiano, recebendo maiores salários, no caso. Para você ter uma ideia, lá pelo Juno Barranquilha, ele fez sete partidas até aqui e um gol marcado. Peguei essa informação aí do portal Liberta da DP, onde ele foi especulado aqui no Brasil, né, no Internacional, Flamengo, Cruzeiro, e que, assim, salário de 1,1 milhão por mês, que no caso aí de todos os tributos e tudo mais, fica isso para o clube colombiano, mas o Juno Barranquilha, por conta do desempenho dele, níveis de lesões, não quer mais o jogador, pensa e cogita essa rescisão do seu contrato. Que aí eu ficaria com o pé atrás, né, quando eu vi e falei, ah, mas o cara não está conseguindo jogar, e o Cruzeiro vai contratar? Eu não quero. Mas a questão é, de dez jogos que o Juno Barranquilha fez até aqui, sete jogos e um gol marcado. Ainda não tem nenhuma lesão grave no atleta, nada do tipo. Eu não sei se, até que ponto essa notícia é verdadeira, porque nós estamos no Brasil repercutindo uma notícia do futebol colombiano, né, então, pode ter ali meia verdade nessa história, porém, se rescindisse, eu, particularmente, ainda aceitaria ele aqui no Cruzeiro. Por quê? Porque desses sete jogos que ele teve, lá na equipe do Juno Barranquilha, ele foi melhor em campo em quatro delas do time colombiano. Para você ter uma ideia, a média dele no ano é de 7,3. Isso é uma média muito alta pelo Sofa Score. Deixei aqui o mapa de calor dele também aparecendo na tela. É um jogador que joga ali mais pelo lado direito, mesmo sendo um meia, ele cai um pouco mais para a direita para cortar para a esquerda e finalizar. Quando é assim os seus gols, então, acho que seria um cara muito mais, muito bem-vindo aqui no Cruzeiro, apesar de que, e eu não acredito que o Cruzeiro deva contratar mais ninguém para o setor ofensivo até fechar a janela. A janela de transferências internacional se encerra no próximo dia 4 de abril, na próxima terça-feira, e assim, o Cruzeiro, se quiser trazer um jogador de fora, vai ter que ter até esse prazo. Se quiser contratar um jogador que disputou qualquer que seja a fase de um campeonato estadual aqui no país, dos times brasileiros, tranquilo, pode até o dia 20. Notícia muito boa, muito boa mesmo, que eu acho que tem bons nomes, depois eu vou elaborar uma pesquisa aqui para trazer algumas sugestões, só que, de fora, que tinha sido algum dos alvos do Cruzeiro, teria que ter, então, esse prazo bem curto, que eu acho que não deve chegar mais ninguém não, viu, para falar bem a verdade, até a próxima terça-feira do exterior, bem complicado, mas que bom que teve essa ampliação, né, da janela, a CBF comunicou oficialmente na manhã da sexta-feira, então, o jogador igual o Rodrigo Moledo, especulado no Cruzeiro, pode vir? Pode negociar? Pode, ainda pode haver essa contratação, porque ele disputou 11 jogos no Campeonato Gaúcho pelo Internacional, então, até o dia 20 de abril, se ele quiser mudar para o Cruzeiro, ele tem esse prazo para ter conversas. Ah, o Cruzeiro, então, vamos supor, é interessado em um zagueiro do futebol paraguaio, pode acontecer? Não, porque já teria fechado na próxima terça-feira, dia 4, tá, então, tem esse prazer um pouco maior, razoável, acho que, dentro da expectativa do Cruzeiro, pode ser bem interessante sim, e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, não só sobre esse assunto, né, sobre também o quinteiro, o que você espera do Cruzeiro ainda nesse mercado de transferências, que ganhamos um pouco mais de tempo, apesar de ser ainda bem complicado imaginar reforços de peso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal, ajudar a nós a chegar a essa marca aqui dentro do YouTube, de 40 mil inscritos, então, conto com a ajuda de vocês. Tá aparecendo aqui outras sugestões, também na tela final pra vocês aqui no vídeo, e também o link da Bet7.com pra você começar a apostar, fazer seu registro, apostar nos próximos jogos aí do Cruzeiro também, nos Amistosos na próxima semana, contra Juventude, no início do Campeonato Brasileiro, então o link tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!